Não é tempo de apontar É tempo de abraçar Não é tempo de ferir É tempo de curar Não é tempo de lançar pedras mais É tempo de abrir sorrisos Só precisamos de amigos Não precisamos de pedra Não precisamos de julgamento Não somos justos o bastante Pra dizer quem é perfeito Só precisamos de amigos Só precisamos de amigos Para amar, abraçar, interceder Abençoar, para dizer Pode sonhar, porque eu acredito nos teus sonhos Para colher, dividir Para falar, também ouvir Na hora da dor poder dizer Conte comigo, estou aqui Para cantar, silenciar Responder, questionar Ensinar, aprender Aconselhar, entender Pra dizer bom dia Pra dar parabéns Pra falar até logo Eu volto outra vez Pra ligar e perguntar Onde você vai hoje? Reservo um lugar Porque eu quero ir também Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Para amar, abraçar Interceder, abençoar Para dizer Pode sonhar Porque eu acredito nos teus sonhos Para colher, dividir Para falar, também ouvir Na hora da dor poder dizer Conte comigo, estou aqui Para cantar, silenciar Responder, questionar Ensinar, aprender Aconselhar, entender Para dizer bom dia Para dar parabéns Para falar até logo Eu volto outra vez Para ligar e perguntar Onde você vai hoje? Reservo um lugar Porque eu quero ir também Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Amigos Precisamos de amigos Segure a minha mão Porque eu sou mais forte Quando estou contigo Eu sou mais forte Eu sou mais forte Adiós Adiós